Ok, vamos lá. Na aula passada a gente construiu a aplicação exponencial que fazia o seguinte, você tem uma superfície S, um ponto P, aí você desenha aqui do lado esquerdo o plano tangente, a superfície S no ponto P, então a gente construiu a chamada aplicação exponencial, que o que ela faz é, já expliquei isso aqui, cada direção radial, digamos V, você anda aqui, você sai ao longo da geodésica com aquela direção e anda um comprimento norma de V. Isso. Então você, essa aplicação está bem definida em alguma, em alguma vizinhança da origem, que eu posso tomar de tal maneira que ela seja um difeomorfismo, inclusive, isso aqui em S, sobre a imagem, né? É um difeo, se o delta é pequeno, será uma consequência do teorema da função inversa, né? E aí você pode olhar, por exemplo, para os círculos de raio R, dado uma distância R aqui da origem, você pode olhar para os círculos de raio R, eu vou desenhar aqui, amarelo, e aí você pode olhar para a imagem desses círculos, né? Isso vai me dar uma certa curva, aqui contida na superfície. Então você tem essa família de, essa família de curvas, que são chamadas de círculos geodésicos. O círculo geodésico é simplesmente a imagem de um círculo pela aplicação exponencial, centrada na origem. Estou pegando o círculo centrado na origem. O círculo geodésico de raio R, em torno de P, vai ser simplesmente a imagem pela exponencial, da fronteira da bola de raio R, centrada na origem. Exato. Esses são os círculos geodésicos, e por outro lado, cada reta que sai da origem aqui, é mandada pela aplicação exponencial numa geodésica, certo? Foi assim que a geodésica foi construída. E essas curvas aqui são chamadas de geodésicas radiais. Estou introduzindo terminologia, né? Estou fixado o ponto P, as geodésicas radiais são aquelas que saem do ponto P, que podem ser vistas, então, como uma imagem pela exponencial de semirretas que saem da origem. Bom, o que a gente vai ver agora, e isso é uma propriedade chave para mostrar que as geodésicas são as curvas de menor comprimento, pelo menos localmente, é a propriedade de que essas duas famílias de curvas aqui, as geodésicas radiais e os círculos geodésicos, são perpendiculares. É claro que elas são perpendiculares aqui na geometria do plano, mas o fato que a gente vai mostrar na aula de hoje é que elas são perpendiculares também na superfície. Ou seja, se eu olhar para as duas tangentes, as curvas na superfície essa, essas gerações são perpendiculares entre si. Esse ângulo aqui é 90 graus. E mais ainda, se eu pegar a... Eu chamei esse vetor de V, né? Esse é o ponto V. Então, se eu pegar qualquer vetor radial no ponto V, digamos, eu posso pegar, por exemplo, o próprio V, aqui na origem, quando eu olhar para a imagem pela derivada desse vetor aqui na superfície, essa aqui vai ser, então, a derivada da exponencial no ponto V calculada em V. Esse vetor aqui vai ter exatamente o mesmo comprimento que o comprimento euclidiano de V. Certo. Ou seja, a derivada da aplicação exponencial, ela vai fazer com que os comprimentos radiais sejam preservados e com que o ângulo de 90 graus entre a direção radial e o círculo também seja preservado. Esse é o chamado lema de Gauss, que eu vou enunciar agora, enunciar agora em seguida. Certo? Então, a minha afirmação é que a norma desse vetor aqui é igual à norma de V. Certo. Então, o que é o lema de Gauss? O lema de Gauss vai dizer o seguinte, eu vou combinar essas duas informações numa só, vou simplesmente dizer o seguinte, que para todo V no plano tangente de S, onde eu estou imaginando aqui que o V está no domínio da aplicação exponencial, certo? V pertencente ao domínio da aplicação exponencial. ao invés de escrever assim, deixa eu dizer que ele vai estar pertencente a essa bola aqui. na verdade, a demonstração não vai fazer uso disso, ela vai só fazer uso de que a exponencial está definida até lá, até o ponto V, certo? E para todo V, então vale a seguinte igualdade, vale, que se eu fizer o produto escalar da derivada da exponencial no ponto V, quer dizer, eu estou fixando o ponto V aqui, então, eu olho para isso aplicado a V, depois faço o produto escalar pela derivada aplicada a qualquer vetor W, isso aqui vai ser igual ao produto escalar de V e W. isso aqui qualquer que seja o W, no caso, tangente no ponto V ao plano tangente de S. Mas claro que isso aqui sempre, como se é um espaço vetorial, isso é, pode ser naturalmente identificado com S. Então, o W seria, digamos, um vetor qualquer aqui no ponto V, não necessariamente radial, então o produto escalar das imagens é igual ao produto escalar dos vetores originais. Isso não está me dizendo que ela é uma isometria, porque eu estou, para que isso seja válido, eu estou especificando que um dos vetores seja o radial. Está certo? Ou seja, isso me diz que, em outras palavras, o lema de Gauss diz que a exponencial é uma isometria radial. Certo? Isso é uma observação importante aqui. Não é para qualquer V, né? O V está fixado de início, mas aí eu tenho que aplicar na própria direção de V para funcionar. Certo? Então isso implica em particular que as curvas que são a imagem dos círculos vão ser perpendiculares a essas geodésicas, porque se eu pegar o W tangente ao círculo, o produto escalar original é zero, portanto, o produto escalar na imagem vai ser zero também. Então esse é o lema que a gente gostaria de provar. Uma pergunta sobre o enunciado? Ok. Então vamos para a demonstração. Uma demonstração consiste no seguinte, consiste em quebrar em dois casos. O primeiro caso em que o W é o próprio V e o segundo caso em que o W é perpendicular a V. Certo? Como o espaço isso vai, isso termina a demonstração. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou desenhar aqui de novo. Aqui estamos com a origem, então a gente tem aqui um ponto, um ponto V e aqui está a superfície, aqui está o P e aqui está a imagem de V. Ops. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos fazer a primeira de maneira mais, a primeira é mais simples, né? Porque ela simplesmente usa que a imagem da da semirreta é uma geodésica da superfície S. Ou seja, eu vou fazer primeiro o caso 1, que é o caso em que W é igual a V. Certo? E aí nesse caso você pode observar que isso daqui vai ser exatamente o vetor velocidade da geodésica que sai de P com velocidade V. É só observar que se eu pegar a curva, né? definida pela exponencial de Tv, certo? Por definição da exponencial isso é uma geodésica, isso é exatamente a geodésica que satisfaz gama V de 0 igual a P e gama V linha de 0 igual a V. Mas como ela é uma geodésica a gente sabe que a norma do vetor velocidade é constante. Certo? Ok? Em particular a norma do vetor velocidade no tempo 1 tem que ser igual a norma do vetor velocidade no tempo 0. Isso implica que norma de gama V linha de 1 é igual norma de gama V linha de 0. Mas quem que é a derivada do tempo 1? Isso aqui por definição vai ser exatamente a derivada dessa aplicação calculada em T igual a 1 ou seja no próprio V aplicada a velocidade dessa curva no tempo 1 que é o próprio V. Certo? Portanto a norma desse vetor é igual à norma de V. Acabou o caso 1. Certo? Então o comprimento radial é preservado. Bom, isso faz sentido porque a definição geométrica da exponencial era dada exatamente por você medir o comprimento do vetor ao longo da geodésica. ok, então o caso 2 é o caso em que o W é perpendicular ao V. Certo? No caso 2 a gente tem um vetor W assim ele vai ter uma imagem aqui que eu quero mostrar que essa imagem também é perpendicular a esse vetor aqui que é a imagem do V, né? Então eu quero localizar onde que está a imagem de W e aí a ideia é eu vou pegar uma curva no plano tangente que passa no tempo zero pelo ponto V e tem velocidade W. Como W é ortogonal ao V que é a direção radial o mais simples é tomar essa curva como um círculo. Vou pegar aqui a curva alfa de T ou alfa de S vou chamar alfa de S vai ser exatamente aquele pedacinho não está aparecendo não, né? Mas é o círculo, tá? Como sendo aquele pedacinho de círculo ali que passa pelo ponto V com velocidade W. Então tomamos uma curva alfa pode estar definida por exemplo de menos Y a Y plano tangente de S com as seguintes propriedades alfa de zero é igual a V alfa linha de zero é igual a W ela percorre um círculo ou seja a norma do alfa de S vai ser igual a norma de V não é isso? Constante igual a norma de V então gostaria de olhar para para a imagem dessa curva aqui e analisar o que acontece com o ângulo mas para isso é conveniente introduzir eu fiz isso aqui no tempo 1 mas eu posso fazer isso num tempo T qualquer também ou seja eu posso considerar a seguinte aplicação vou definir agora definimos X como sendo de menos Y Y deixa eu ver como é que eu vou fazer isso deixa eu dar a definição dela logo eu gostaria de fazer o seguinte X de ST eu vou olhar a imagem pela exponencial é como se eu estivesse olhando para a imagem desse pequeno setor aqui onde um ponto um ponto aqui seria o que? um ponto do tipo T alfa de S onde o T está entre 0 e 1 isso então é isso que eu gostaria de fazer aqui exponencial de T alfa de S então agora o S está definido de menos Y a Y e o T está definido de bom essa geodésica está definida até tempo 1 então você pode aumentar um pouquinho se quiser pode colocar T 3, 0 e 1 certo? então essa é uma aplicação que vai de um subconjunto do plano no R3 na superfície de fato ok? muito bem e aí a ideia é analisar quem é a derivada disso com respeito a S e quem é a derivada disso com respeito a T bom, a derivada disso com respeito a T vai ser exatamente o vetor velocidade das geodésicas radiais o alfa de S está fixo isso aqui é a imagem de uma semirreta que sai da origem então o XT vai ser então vou fazer o desenho aqui o XT seria uma coisa assim né? o vetor velocidade da geodésica radial por outro lado o XS é o que eu quero determinar né? que é o vetor velocidade a imagem do círculo né? esse círculo aqui e o que eu gostaria de mostrar então é que o produto escalado desses dois vetores é zero e eu vou fazer isso mostrando que na verdade esse produto escalar é constante e que tem limite zero quando eu faço T tender para zero essa é a estratégia a priori eu não sei nada sobre o produto escalar aqui mas eu vou calcular a derivada dele com respeito a T depois eu vou tirar o limite quando o T vai para zero tá bem? ou seja eu gostaria de fazer o seguinte pegar então o produto escalar do XS pelo XT isso é uma função de T e S e eu vou calcular isso calcular a derivada então com respeito a T tá certo? bom então se você faz isso daqui isso é uma aplicação diferenciável isso vai ser produto escalar da derivada do XS T né? vírgula XT mais o XS vírgula XT T certo? mas aí eu pergunto quem que é esse vetor aqui? ou melhor o que que eu posso fazer com esse vetor aqui? vamos só escrever os vetores né? o XS em ST ele é a derivada disso com respeito a S portanto ele vai ser isso aqui é uma aplicação então é a derivada da exponencial no ponto em questão aplicada a derivada disso com respeito a S que é o T vezes alfa linha de S esse é o XS bom isso é uma transformação linear eu posso tirar o T para fora isso aqui é igual a T vezes essa derivada aqui é em T alfa de S aplicado a alfa linha de S esse é o esse é o XS né? e o XT derivada com respeito a T vai ser então a derivada da exponencial no ponto T no ponto T alfa de S aplicado ao vetor velocidade dessa curva seja derivada com respeito a T que é o próprio alfa de S é isso isso aqui implicitamente ele é a derivada da curva do tempo T da curva exponencial de T alfa de S com S fixo mas isso aqui é uma é uma geodésica isso aqui é uma geodésica ou seja o XT ele é o o vetor velocidade da geodésica com S fixado para todo S então novamente o que eu posso fazer com isso aqui isso aqui o que significa ser geodésica a superfície né? isso ou seja ser uma geodésica significa que a derivada covariante do vetor velocidade que é o próprio XT com respeito ao parâmetro da geodésica que é o parâmetro T é zero de fato é equivalente mas isso aqui é simplesmente a projeção tangente da derivada usual ou seja isso aqui é equivalente a dizer como ele falou que a derivada usual que seria o meu XTT é perpendicular à superfície perpendicular à superfície S naquele ponto ali ou seja como esse vetor é tangente se eu quisesse eu poderia colocar a componente tangente aqui mas isso aqui seria a derivada covariante da velocidade que é zero porque a curva é uma geodésica então esse termo desaparece certo? então portanto a gente conclui que essa derivada é igual a isso aqui e agora o que a gente faz com isso? já falei aqui na aula o que o geômetro faz quando vê duas derivadas mistas assim comuta a ideia é que isso aqui são duas derivadas usuais você pode comutar estou colocando T por último aqui aí eu boto o S por último mas agora eu vejo isso como como um meio da derivada com respeito a S do XT XT muito bem o que eu posso então dizer sobre isso aqui é constante constante por quê? porque a curva alfa de S tem norma constante isso aqui é exatamente o vetor da geodésica observe o seguinte que ele é por ser vetor velocidade de uma geodésica ele tem norma constante ao longo da geodésica mas aqui eu estou derivando com respeito a S que é a outra direção mas de fato da maneira como eu fiz a construção essa função também é constante em S porque ela nada mais é do que a norma do alfa de S pelo caso 1 eu já vi que a derivada da exponencial preserva os comprimentos radiais então isso aqui pelo caso 1 implica que a norma do XT em qualquer ST é a norma do alfa de S o alfa de S aqui está na direção radial por outro lado isso aqui era a norma de V ou seja, isso não só é constante em T mas é constante em S também então isso aqui dá zero ok então provei que o produto escalar dos dois vetores variacionais é constante ao longo da geodésica logo a conclusão é que se eu quiser calcular esse produto escalar quando o tempo é 1 o tempo é a segunda variável e o S é zero o S zero corresponde à curva original isso aqui é igual como a derivada em T é zero mesma coisa que fazia conta no tempo zero certo está certo isso aí? mas quanto que dá isso aqui? é só olhar para as fórmulas isso aqui é o XT isso aqui é o XS mas observe que o XS tem um T na frente então quando o T é zero ele é zero certo? aqui é zero porque o XS de fato essa aplicação X ela deixa de ser uma uma parametrização na origem porque a derivada com respeito a S dá zero aqui mas não tem problema a conta aqui faz sentido então a derivada é zero faço isso aqui eu concluo que o produto escalar é zero ou seja, é exatamente o que eu queria porque isso aqui é exatamente o produto escalar da se eu agora faço tempo um eu vou ter aqui o o alfa de zero que é o V e o alfa linha de zero que é o W e aqui quando eu faço T igual a zero isso aqui me dá o não T igual a um e o S igual a zero novamente isso me dá V isso aqui me dá V também isso aqui é igual a a zero certo e aí acabou então essa é a demonstração tá alguma pergunta quer dizer na o o XS ele está diminuindo assim da maneira que aqui ele é zero certo ok ok então resumindo quando você olha para exponencial você tem que o comprimento radial é preservado o ângulo entre o radial e o círculo também é preservado só que o ponto importante a entender é que o comprimento tangente ao círculo perpendicular ao radial não é preservado não precisa ser preservado porque se tudo fosse preservado então a geometria intrínseca seria a geometria do plano e não teria nenhuma graça certo então é esse comprimento amarelo aqui que pode ser distorcido quando você olha pela exponencial certo o ângulo não e a radial não mas o comprimento dos círculos ele pode ele vai variar com a superfície ok muito bem alguma dúvida aí tem que amarrar isso aqui então agora a gente pode provar que de fato geodésicas minimizam o comprimento então temos a seguinte proposição que diz isso aqui fala sobre as propriedades minimizantes das geodésicas então a proposição diz que seja S uma superfície regular P um ponto S superfície regulado R3 e P um ponto de S então existe deixa eu manter a minha minha anotação aqui vai existir um epsilon positivo que vai ser menor do que esse delta aqui tá ok pra todo vamos fazer um limpar o desenho aqui então novamente aqui tá a superfície aqui tá o ponto P então vai existir um 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 epsilon tal que pra todo ponto Q contido nessa bola aqui isso aqui é a bola de raio epsilon centrada na origem essa é a imagem assim assim como a imagem de círculos do círculo se chama de círculos geodésicos isso aqui você chama de bola geodésica ou disco geodésico então existe um epsilon positivo tal que pra todo Q contido nessa bola geodésica pra todo Q pertencente à imagem pela exponencial da bola de raio epsilon e pra toda curva alfa que pode até eventualmente sair pra toda curva alfa que liga P a Q e para toda curva alfa que liga P a Q temos que o comprimento de alfa é maior ou igual ao comprimento de gama comprimento de alfa maior ou igual ao comprimento de gama onde gama é a geodésica radial que liga P a Q então gama seria o que vem de um ponto aqui que é Tio vamos chamar de V então a geodésica radial é aquela curva que a imagem pela exponencial dá da semirreta de zero a V tá bom qualquer curva alfa que liga P a Q tem comprimento maior ou igual que o comprimento de gama e mais ainda se os comprimentos forem iguais se o comprimento de alfa é igual ao comprimento de gama então a curva alfa é uma reparametrização de gama o traço é o mesmo traço de alfa coincide com o traço com o traço de gama bom se os traços coincidem você tem que fazer uma parametrização positiva porque se você for e voltar você está gastando mais comprimento na verdade quando vale igualdade além disso você tem que os traços coincidem e alfa é uma parametrização uma reparametrização positiva de gama deixa eu colocar em outras palavras aqui alfa é uma reparametrização vou colocar assim monótona de gama tá bom então de fato isso diz que a curva de menor comprimento entre os pontos P e Q é a geodésica radial isso se o Q estiver suficientemente próximo do P muito bem tá claro o enunciado é a curva que basta ser diferenciável por partes se você quiser você pode fazer coisas mais gerais do que isso mas digamos diferenciável por partes já é suficiente para os nossos propósitos curva alfa aqui diferenciável por partes muito bem então é isso que a gente tem que provar agora ok então vamos lá a chave é o lema de Gauss bom eu desenhei a curva alfa aqui como contida na bola geodésica mas a curva alfa poderia sair também uma outra possibilidade de alfa só que a ideia é que bom se ela sair ela vai ter que cortar antes a fronteira da bola geodésica e esse pedacinho aqui então vai estar dentro portanto o comprimento dele vai ser pelo menos y que já é maior do que a distância de P e Q então se ela sair pior ainda já não tem não tem muito o que fazer o comprimento dela já vai ser maior isso a gente vai argumentar agora na na demonstração ok então a gente tem uma uma curva alfa eu posso parametrizar ela de maneira posso pegar por exemplo no 0,1 essa é a curva alfa que liga P a Q e bom a gama também posso colocar definida em 0,1 se eu tomar a seguinte definição gama de T é exponencial de T V o V aqui é aquele ponto que satisfaz exponencial de V igual a Q então essas são as duas curvas que eu preciso considerar e a ideia agora é que eu vou é como se eu estivesse usando a exponencial como sistema de coordenadas então a curva alfa vai ser a imagem de uma curva alfa T aqui e aí eu vou dividir em dois casos primeiro caso em que ela sai da bola e segundo caso em que ela fica dentro da dentro da bola ou melhor vamos fazer primeiro caso que ela está dentro da bola certo então o primeiro caso que é o caso 1 quando você supõe que a imagem de alfa está contida na bola de raio delta de fato o Y aqui é o Y onde a exponencial é um difemofismo quer dizer o Y dado pela pela vizinhança normal pelo teorema da função implícita vai ser o mesmo Y na prática então certo se você quiser eu posso trocar para delta poderia colocar assim deixa eu só reformular isso um pouquinho para ficar até para ficar mais forte seja S uma superfície regular do R3 P um ponto de S e vamos supor então que a exponencial em P é um difio na bola de raio delta difio difio sobre a imagem né ok ok então certo então esse é o delta que eu vou pegar já mudei todos aqui né ok então vou supor agora primeiro que a imagem da curva alfa está contida nessa bola nessa bola de raio delta tá certo e aí você imagina a seguinte situação deixa eu fazer um desenho aqui né aqui está o está a origem aqui está o está o V está tudo acontecendo dentro da bola de raio delta bom essa curva alfa ela poderia digamos voltar para a origem por exemplo depois continuar por aqui voltar para a origem de novo continuar por aqui para evitar tratar esse tipo de situação eu vou pegar o último tempo em que ela passa pela origem certo e aí eu vou estar esquecendo um pedaço da curva mas não tem problema porque quando eu faço isso o comprimento cai certo então eu pego assim seja t0 como é que eu defino esse esse t0 ele é o sup do conjunto dos t's onde a alfa tilde t é zero o alfa tilde t é exatamente aquela curva que é mandada em alfa pelo exponencial tá bem então agora eu posso esquecer então esses pedaços da curva que eu sei que o comprimento da curva toda curva alfa de 0 a 1 certamente é maior ou igual que o comprimento da curva alfa de t0 a 1 tá então agora a curva sai da origem aqui mas ela nunca volta para a origem então esse vetor ele é sempre diferente de zero certo como ele é sempre diferente de zero eu posso escrever esse vetor de maneira única como um número real positivo vezes um vetor de norma 1 por exemplo né então posso fazer o seguinte para todo t estritamente maior que o t0 escrevemos o alfa de t vai ser o que então vai ser um um r de t vezes um vetor que eu vou chamar de de w de t onde esse w de t tem norma 1 ou seja w de t é exatamente o alfa tio de t dividido pela norma certo ok então a curva alfa o alfa é simplesmente a imagem disso daí né por que que eu estou fazendo isso por que que eu estou escrevendo o vetor como um número real vezes um vetor de norma 1 qual a conveniência disso bom a razão é que eu quero usar o lema de gauss né eu quero usar o lema de gauss o lema de gauss me diz a informação exatamente sobre o que acontece com a direção radial e com a direção perpendicular certo é por isso que eu estou tentando quebrar no pedaço aqui que contribui com a direção radial e no outro que contribui com a direção perpendicular por isso que eu estou fazendo essa escrevendo dessa forma ok agora é só calcular a derivada né o alfa linha de t que depois eu vou ter que integrar essa essa norma da derivada isso aqui vai ser então vamos ver se a derivada é exponencial nesse ponto aqui aplicada a derivada dessa curva que a derivada dessa curva é a derivada de r vezes w mais r vezes a derivada de w certo eu quebro isso em dois vetores o primeiro vai ser o r de t vezes a imagem do w e o segundo vetor vai ser então o r de t vezes a imagem do w' pergunto agora o que é que eu sei sobre esses dois vetores né não w' não é zero não tem norma 1 mas um ciclo vou ter a velocidade de um ciclo não precisa ser zero né o que é que eu sei sobre o w' o w' o w' de t tem norma 1 então o que é que eu sei sobre o w' aquele pêndo normal o w como o produto escalar de w com w é sempre 1 nós temos que o w' de t é perpendicular ao w mas eu estou olhando para exponencial exatamente num ponto na direção de w então w' é uma direção perpendicular radial enquanto que aqui eu estou usando exatamente o w ou seja, isso aqui é uma direção radial então esse vetor aqui é a imagem de um vetor radial e esse aqui é a imagem de um vetor perpendicular à direção radial portanto eles são o que? perpendiculares pelo lema de Gauss então o lema de Gauss me diz que essa decomposição é ortogonal pelo lema de Gauss esses vetores são perpendiculares logo se eu quiser escrever a norma ao quadrado desse vetor eu vou ter que vai ser a soma ao quadrado das normas desses dois vetores a norma do alfa linha de t ao quadrado vai ser igual ao r linha de t ao quadrado vezes a norma desse vetor ao quadrado mais a soma do r de t ao quadrado a norma desse cara ao quadrado bom então a ideia da prova é essa que você usando o lema de Gauss você consegue decompor na parte radial e na parte perpendicular radial o termo misto não existe então estou usando que esses dois vetores aqui são ortogonais então qual qual é a parte que vai contribuir para o comprimento então você quer comparar com a geodésica radial que é aquela que só tem a parte radial então essa contribuição aqui que vem das direções perpendiculares às radiais eu posso simplesmente ignorar ou seja isso implica que a norma do alfa linha de t ao quadrado é maior ou igual que o r linha de t ao quadrado ou seja isso aqui só faz aumentar o comprimento se ela balançar isso só aumenta o comprimento isso aqui w de t ao quadrado certo que eu ignorei esse pedaço ele é maior ou igual a zero mas aqui eu tenho uma direção radial portanto eu lembro que o Gauss me diz que as direções radiais tem um comprimento preservado portanto isso aqui é exatamente igual a r linha de t ao quadrado vezes a norma de w de t ao quadrado só que essa norma é um certo então concluo no final das contas que se eu escrevo a minha curva assim se eu tirar a raiz quadrada a norma do vetor velocidade é maior ou igual que o valor absoluto da derivada de r certo mas agora se eu pego isso aqui e integro porque eu quero chegar no comprimento se eu integro isso de t0 a 1 seja o comprimento da curva alfa de t0 a 1 por definição a integral da norma de alfa linha de t de t0 a 1 isso aqui vai ser maior ou igual que a integral do valor absoluto da derivada de r de t0 a 1 mas aí vocês lembram que a integral do valor absoluto é maior ou igual que o valor absoluto da integral e aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo isso aqui é o r de 1 menos o r de t0 só que o valor de r em 1 é quanto? vou só olhar para isso daqui quanto que é o valor de r em 1? vamos ver aqui vai usar o alfa t0 como a curva alfa é uma curva que liga p a q eu sei que no tempo final isso aqui vai ter que ser v ou seja como o alfa t0 o alfa de 1 é q eu tenho que o alfa t0 de 1 é v porque v é aquele vetor que por exponencial cai em q então isso me diz como esse vetor é unitário isso me diz que o r de 1 é norma de v e por outro lado o r de t0 é zero porque a curva o t0 era aquele tempo onde o alfa t0 era zero como alfa t0 de t0 é zero o r de t0 é zero então acabou isso aqui é norma de v isso aqui é zero isso é igual a norma de v e observem que a norma de v é exatamente igual ao comprimento da geodésica gama que era a geodésica radial que ligava 0 a v o comprimento dessa geodésica aqui de 0 a 1 é a norma de v construção da geodésica então eu mostrei que o comprimento de qualquer curva que liga p a q contida na bola vai ser pelo menos o comprimento da geodésica radial não tem muito o que fazer é só observar esse truque de decompor dessa maneira aqui e usar o lema de Gauss tá certo intuitivamente a ideia é clara a ideia é que a curva se ela quiser minimizar o comprimento ela tem que ser radial porque se ela balançar assim o comprimento aumenta por causa da ortogonalidade ok então isso mostra o caso 1 que é o caso em que a imagem da curva tá contido na bola mas o caso 2 agora fica fácil o caso 2 o caso 2 que é o caso geral é fácil porque você reduz ao ao caso 1 né você pega você chama de T1 como é que a gente define isso acho que seria o ínfimo né não vou chamar de caso geral não vou pegar vou supor que alfa de 0,1 não tá contido na bola de raio delta então isso aqui implica que tem que intersectar a fronteira certo tem que intersectar a fronteira bom se você quiser ser ser preciso né aqui eu tô tô falando de bolas abertas tá essa aqui é sempre bola aberta então se você quiser ser extremamente rigoroso você pode pegar um um delta linha um pouquinho menor que delta delta linha pra garantir que você tá num um compacto né então isso implica certamente que essa curva vai conter pontos fora do delta da bola de raio delta linha né isso daqui vai intersectar a imagem pela exponencial da bola da bola de raio da fronteira da bola de raio delta linha pra todo delta linha menor que delta e aí você pega o primeiro ponto que faz isso você define o t1 como sendo o ínfimo né dos t's tais que o alfa de t pertence pertence a esse conjunto aqui certo você pega o primeiro ponto em que ele chega ali né e aí você simplesmente observa que o comprimento da curva toda é maior ou igual que o comprimento daquele pedaço restrito de zero até um mas agora isso é a imagem de uma curva que sai da origem e chega nessa fronteira aqui então pelo caso um o comprimento dessa curva tem que ser pelo menos o raio da bola delta linha isso aqui vai ser pelo menos delta linha certo pelo caso um mas o delta linha é um número arbitrário menor que delta então em particular é maior ou igual a delta comprimento de alfa maior ou igual a delta que é estritamente maior que a norma de V né que era o comprimento da gama a ideia é essa se a curva sai você trunca e aplica o caso um ok o que que tá faltando provar? caracterizar o caso da igualdade né a gente já mostrou que o comprimento é maior ou igual o que que acontece então se vale a igualdade? se vale a igualdade isso é uma coisa uma uma coisa que aparece muito em geometria né você prova uma uma desigualdade com significado geométrico né e aí você quer entender o que acontece no caso da igualdade aí em geral pra chegar naquela desigualdade você faz uma série de desigualdades antes então se você tem igualdade no final significa que você tem que ter igualdade em cada um dos passos que é o caso aqui então você observa que se vale a igualdade no final né aqui é o caso da igualdade se o comprimento de alfa é igual ao comprimento de gama então você olha pro que você fez tenta analisar bom em primeiro lugar o caso 2 não pode acontecer né porque aqui tinha uma desigualdade estrita né certo o primeiro significa que estamos no caso 1 ou seja a imagem de alfa tá contida na bola de raio delta ok o que mais que a gente pode dizer então você olha pro caso 1 nessa cadeia de igualdades o que mais você pode dizer então todas essas desigualdades aqui tem que ser igualdades em particular aqui né quando eu passei daqui pra cá eu tava ignorando esse termo então significa que esse termo aqui tem que ser 0 não é certo mas como eu tô na região onde a exponencial é onde o filmofismo esse vetor só pode ser 0 se o w' de t for 0 então essa é uma informação que o w' é 0 ou seja w' de t é constante o que é que isso tá me dizendo sobre a curva isso me diz exatamente que a curva é radial se esse vetor aqui é constante o alfatio é radial então eu já sei que ela é radial ou seja isso já implica que os traços são iguais tem que ser radial e dá pra dizer mais porque agora quando eu passei daqui pra cá tirei o valor absoluto pra fora se vale a igualdade aqui isso significa que essa função r' de t é não negativo certo ou pode até ser negativa mas não vai ser o caso porque o raio tá aumentando ela tem que ter um sinal o único sinal possível aqui é ser não negativo essa é outra conclusão que o r' de t isso aqui já implica que a que alfa é uma reparametrização da geodésica radial mas como eu sei que o r' de t é não negativo então também tenho que essa reparametrização é monótona certo então de fato ela tem que ser a geodésica radial módulo reparametrização o comprimento é invariante por reparametrizações você pega a geodésica e anda não pode ir e voltar mas se você anda com a velocidade variável positiva o comprimento é o mesmo é porque na verdade isso aqui é uma são funções contínuas então se você tem uma função que é que é maior igual a zero e positiva em um ponto a integral dela é positivo você está certo estou saltando esse passo aqui que na verdade eu teria que a integral disso é zero e portanto isso é zero em todo t porque é não negativo ok então provamos suas propriedades geodésicas bom eu não falei aqui mas com você pode geometria em três que também outro conceito que é importante é o conceito de distância entre dois pontos quer dizer a ideia a ideia é que você tem uma superfície S que tem dois pontos P e Q então você quer definir a distância entre esses dois pontos como ponto de uma superfície S o que você faz é você pega o ínfimo dos comprimentos de todas as curvas diferenciáveis por partes alfa que ligam P a Q certo essa definição o ínfimo dos comprimentos de alfa onde alfa é uma curva diferenciável por partes que ligam P a Q e aí é fácil ver que isso é de fato uma distância ou seja se você coloca se você olha para o par formado pela superfície a distância de S isso aqui fica um espaço métrico e que a topologia induzida por essa distância coincide com a topologia usual da superfície como subconjunto do R3 eu deixo isso como exercício para vocês é fácil ver que ela é simétrica porque o comprimento não depende se você vai de lá para cá ou de cá para lá é sempre não negativa ou certamente vale a desigualdade triangular porque você tem três pontos P Q e R então você pega qualquer curva que liga P a R e qualquer curva que liga R a Q se você junta as duas você tem uma curva que liga P a Q portanto a distância de P a Q tem que ser menor ou igual que a soma desses comprimentos mas aí você toma um ínfimo em cada um e obtém as distâncias entre os pontos correspondentes e também vale a situação em que se a distância for zero os pontos são iguais porque até é fácil checar que essa distância aqui ela é sempre maior ou igual que a distância dos pontos como pontos do R3 porque o comprimento de qualquer curva que liga P a Q vai ser maior ou igual que o comprimento do segmento de reta então isso sempre vale tanto se a distância é zero os pontos são iguais então toda a superfície do R3 tem uma noção de distância aí a pergunta natural que se coloca é se dados dois pontos P e Q sobre uma superfície S se existe uma geodésica que liga P a Q e cujo comprimento seja igual a distância certo bom isso entra no conceito de superfície completa que aparece mais tarde no livro fácil ver que isso não é verdade em geral por exemplo se você pega se a sua superfície fosse um um aberto do plano assim se essa foi a sua superfície então você pega um ponto P e um outro ponto Q aqui você tem uma noção de distância mas essa distância não é realizada por nenhuma geodésica porque como a superfície é um pedaço do plano a única geodésica seria essa daqui que sai da superfície esse é um exemplo de uma superfície em que a distância não é realizada por uma geodésica certo muito bem ok então agora a gente pode começar a preparar o terreno para provar o teorema de Gauss-Bonnet que vai ser o assunto da próxima semana então para fazer isso o primeiro passo é interpretar de maneira em termos de ângulo o conceito de curvatura geodésica comecei o curso aqui falando de curvatura de curvas planas eu dei uma definição e depois observei que a curvatura de uma curva plana nada mais é do que se a curva estiver parametrizada o comprimento de arco nada mais é do que a taxa de variação do ângulo que a tangente faz como horizontal essa definição de a interpretação da curvatura em termos de ângulo então o que eu gostaria de fazer é encontrar algo parecido para superfícies no caso aqui a curvatura vai ser substituída pela curvatura geodésica eu gostaria de tentar entender essa curvatura geodésica como taxa de variação de algum ângulo certo? esse é o objetivo então só observar o seguinte que se você tem você sempre pode falar de função ângulo né? então vamos imaginar que você tem aqui ao longo de uma curva alfa você tem uma curva alfa uma superfície regular digamos que ao longo dessa curva alfa eu tenha dois campos v de t e w de t são campos tangentes ao longo de alfa digamos que esses campos sejam unitários e o que eu gostaria de fazer é ter uma representação para esse ângulo aqui que vai do v de t para o w de t certo? de fato esse ângulo sempre existe uma maneira de fazer descrever isso daqui é o seguinte se a sua superfície é orientada né? então digamos que ela seja orientada s orientada então eu posso pegar o único vetor que é perpendicular a v que é unitário e que faz com que v esse vetor e a normal formem uma base positiva ou seja eu posso rodar 90 graus no sentido anti-horário ditado pela orientação eu vou chamar esse vetor de v barra de t então v barra de t é simplesmente o produto vetorial da normal pelo v de t posso fazer a mesma coisa com w barra de t certo? e aí a minha observação é que sempre existe essa chamada função ângulo sempre existe uma função diferenciável a teta de t tal que você pode escrever o w de t como cosseno de teta de t vezes v de t mais seno seno de teta de t vezes w barra de t essa função ângulo sempre existe o que está por trás aqui é que você pode chamar isso aqui de a de t você pode chamar isso aqui de b de t como esses vetores formam uma base que é v como esses vetores formam uma base ortonormal você tem que o a de t ao quadrado mais b de t ao quadrado é 1 então significa que a curva a de t b de t é uma curva contida no círculo de raio 1 e aí toda toda curva que é diferenciável no círculo você pode associar uma função ângulo que é diferenciável também vocês devem ter visto algo parecido em algum dos cursos passados senão vocês fazem como exercício você sempre pode escrever essa curva como cosseno teta seno teta e aí a diferenciabilidade do ângulo é a mesma diferenciabilidade das funções tá certo? então essa função ângulo existe e aí o que eu gostaria de fazer é comparar as derivadas covariantes de v e de w fazer uma uma derivação geral aqui depois a gente faz o caso particular para voltar na situação da curvatura geodésica então você tem essa fórmula aqui se eu derivar eu fico com o seguinte então w' de t é igual a vamos lá isso aqui é menos o seno de teta de t vezes teta linha de t vezes v depois eu derivo o v de cosseno teta de t vezes v' de t e aí tem a derivada do segundo termo que vai me dar mais cosseno teta de t teta linha de t v barra de t mais seno teta de t v barra linha de t tá certo? então eu tenho isso aqui bom como esses vetores são unitários o que eu sei sobre esse sobre esse vetor aqui novamente eu sei que como w é igual a 1 eu sei que o w' é perpendicular ao w tá certo? bom se eu quiser a derivada covariante eu coloco a componente tangente aqui tá certo? e lembra que o w é tangente né? esse vetor é tangente superfície então isso implica que a derivada covariante de w também é perpendicular ao w então tem a seguinte situação eu tô no plano tangente a normal tá apontando pra fora do quadro tem esse vetor w aqui como a derivada covariante é tangente e perpendicular ao w ela tem que ser um múltiplo do w bar tem que estar em algum lugar aqui né? então isso significa que a única coisa que eu preciso determinar pra calcular a derivada covariante é esse múltiplo certo? então eu dou uma definição que é a definição do livro notação que o Alfredo usa é a seguinte ele denota assim coloca colchete esse aqui é exatamente aquele múltiplo ali ou seja o produto escalar da derivada covariante pelo w barra que é o n vetorial w de t isso pra campos unitários ele chama isso de valor algébrico da derivada covariante então o que eu gostaria de fazer agora é comparar a derivada covariante do w com a derivada covariante do v certo? então o que eu preciso fazer é tomar o produto escalar daquela expressão com o w bar certo? ou seja esse valor algébrico aqui vai ser igual ao produto escalar dessa derivada covariante com o w barra mas o w barra é tangente então posso pegar a derivada usual que é exatamente o que eu tenho ali certo? então eu vou fazer o produto escalar disso daqui por w barra bom o w barra é fácil determinar porque ele corresponde a rodar o w no sentido aplicar uma rotação ao w de 90 graus no sentido anti-horário mas a rotação é uma transformação linear então você roda o v e roda o v barra quando você roda o v você fica com o v barra a gente tem essa expressão aqui e quando você roda o v barra você obtém menos o v fica assim essa é a expressão para o w barra de t certo? ok então agora a gente faz o produto escalar e quanto que dá? vamos ver aí lembrando que o v e o v barra formam uma base ortonormal não é? ah como é que é? faz isso aqui então vamos pegar esse termo aqui primeiro por exemplo então o v barra com o v dá zero então não interessa vai aparecer o v barra vezes v linha aqui então eu fico com o cosseno ao quadrado v barra v linha certo? depois o v barra com o v barra dá um então eu fico cosseno ao quadrado teta linha e aí depois eu tenho o v barra com o v barra linha mas lembrem que novamente o v barra v barra é unitário né? então v barra v barra linha dá zero então eu acabei com esse termo aqui agora eu vou olhar para esse ah então tem o v com o v dá um né? menos com menos dá mais então fica o cosseno ao quadrado v teta linha vai aparecer um teta linha aqui também ah depois v com v linha dá zero da mesma forma que o v barra v barra linha dava zero v com v barra dá zero também e fico com v v barra linha menos seno ao quadrado não mais seno ao quadrado né? opa menos né? seno ao quadrado v v barra linha então fica menos aqui v v barra linha então é essa expressão que dá ok? então cosseno ao quadrado com seno ao quadrado dá um portanto esse termo aqui já me deu o teta linha só que eu ainda preciso comparar esses dois termos aqui mas isso é só lembrar que como o v e o v barra são ortogonais o v linha v barra é o menos v v barra linha um é o outro com sinal oposto certo? e o v linha v barra quem é? quem que é o v linha v barra? exatamente o valor algébrico da derivada com a variante de v né? certo? então acabou a conta a gente mostrou que a diferença entre esses valores é exatamente a derivada taxa de variação do ângulo entre os vetores ok? vamos interpretar isso para terminar então vamos escrever essa proposição e tirar um corolário né? então a proposição é que se eu tenho v de t e w de t campos tangentes unitários ao longo de alguma curva alfa contida na superfície s e digamos que teta de t v seja uma função ângulo onde eu denoto assim isso é o ângulo que faz o ângulo que vai do v para o w certo? observe que a função ângulo ela está definida módulo múltiplos inteiros de 2π né? mas existe uma pelo menos tá? então a gente provou que a derivada covariante do w esse valor algébrico aqui é igual ao do v mais a taxa de variação do ângulo certo? então agora qual é o corolário? se eu quiser voltar ao assunto das geodésicas né? desculpe não geodésica curvatura geodésica qual é o caso particular dessa proposição que vai me dar o que eu quero? se eu quiser aproveitar essa fórmula aqui um desses termos tem que me dar a curvatura geodésica a curvatura geodésica vai ser vai estar relacionada com a derivada covariante de quem? do alfalinha né? então se você tem uma curva alfa na superfície S e ela vem parametrizada por comprimento de arco a gente definiu a curvatura geodésica aqui aqui como sendo exatamente o produto escalar que faz a derivada covariante do alfalinha com aquela normal que nada mais era do que o n vetorial alfalinha de S direção tangente aqui está o alfalinha aqui está o n ou seja a curvatura geodésica é o valor algébrico da derivada covariante do alfalinha se a curva tiver parametrizada o comprimento de arco então se eu pegar um dos vetores aqui como própria velocidade da curva um desses termos vai me dar a curvatura geodésica e o que eu faço então com o outro a curva a curva é qualquer eu quero interpretar curvatura geodésica de curvas como é que se chama esse V então como é que eu posso pegar o outro para que dê zero é, pega um campo paralelo que é exatamente um campo em que essa derivada covariante dá zero certo então o corolário disso é o seguinte que se eu tenho alfa é uma curva parametrizada para o comprimento de arco se eu pegar um campo W de S a campo tangente unitário e paralelo ao longo de alfa e se eu medir o ângulo eu pegar alguma função ângulo entre o campo paralelo e o campo velocidade então eu concluo que de um lado eu vou ter curvatura geodésica do outro lado eu vou ter zero mais taxa de variação do ângulo certo? ou seja a interpretação de fato existe sendo que no plano campos paralelos são campos constantes então aqui a gente pegava sempre a horizontal se você quiser ter essa interpretação no caso de superfície o que você precisa fazer é comparar olhar sempre para o ângulo que a tangente faz com um campo paralelo que pode até mover mas para um ser vivendo na superfície ele seria paralelo digamos certo? então essa é a interpretação da curvatura geodésica ela é a taxa de variação que a tangente faz com uma direção paralela está bem? alguma pergunta? muito bem isso vai ser importante para o teorema de Gauss-Bonnet porque os ângulos vão os ângulos vão aparecer e a gente continua na próxima aula então tchau tchau